É isso, Basque e FLP. Basque começa? Basque começa. Percebi sua piteira, só que cena é pitbull, true. Vou mostrar porque eu te mato na leste ou na sul. Cê pode até tá com uma piteira, cena é pitbull. Porque te matar é um crime. Cê não é animal, mas pra te matar é um crime. Cê é pitbull, só que eu sou o do Jordan, você é o bus do Lavine. Que não ganha nada e só leva couro. Por isso que parça, cê pode tá com cordão de prata ou de ouro, não importa. Se é a prata ou se é o bronze, não importa se você tá com a 10 ou se cê tá com a 11 ou com a faixa. Só importa a truta que nós entra no campo e te enfaixa. Dá duas no meio das suas pernas e racha. Quero mais que se foda, nós é pico Sérgio Ramos. E quando cê acha que cê vai dibrar em mim, a bola passa. Mas você não, e cê foi no engano. A próxima é a ti. E aí, Felipe? Quem entrar no campo quer quebrar? Sinceramente, cê não segura suas pregas. Entra no campo, ele quebra. É o Zu, nigga. Só que suas rimas, o Zu nega. Tio, fica no seu canto que cê toma um espanco. Fazendo rima, você sabe que você é banco. Ô tio, não adianta vim cá. Peita do pênalti, que fazendo free, eu vou te sucumbir. Ô maluco, vê se cê se toca. Cê é o jogador, é o Felipe Coutinho. Só vi um gol na copa, nada mais, nada mais. Não é sujeito homem. Enquanto cê estiver no campo, um gol não faz seu nome. Aí, aí é o limite. É isso mesmo, certo? O barulho é pra você sair com vontade. Barulho, quem gostou das rimas do Basque? Barulho, quem gostou das rimas do FLP? Uhul. FLP 1 a 0, quem terminou? Começa. Ixi, o bagulho tá café da tarde novamente. Quem terminou? Começa. Pode ir pra. Pode ser o pitbull, vai ser o pitcu. Não adianta que fazendo rima você é chihuahua. Cê pode ser o pitbull, pode ser o chihuahua. Só que fazendo rima tio, fica chihuahua. Tio, aprende como é que faz. Cê não tem consciência, cê não é eficaz. Fazendo rima você sabe que cê só ficou pra trás. Enquanto escuta o jazz, pra você é só jazz. Então não adianta. Fica calmo. Que FLP rimando sempre te enterra a sete palmos. Não adianta. Não adianta. Que no meu time cê tá em campo, mas cê não veste uma manga. Aene, cê falou que minhas rimas o Zu nega. Da hora legal. Ainda bem que o Zu nega. Porque os animais que eu rima é nacional. Todo mundo aqui que tá escutando. Todos os humanos. Não sei se você tá pegando. Mas demorou, irmão. Desse jeito. Cê falou que você tá criticando meu time entrar e quebrar. Só que você é o time que só quer vir e dibrar. Só que pá, eu tô jogando pique 2012 o timeão. Nós garantiu um lá na frente e de resto é só chutão. Não tô falando só na bola. Nós chuta a perna dos caras que desenrola. Quero que se foda. Eu não tô ligando. E você é um dos caras que eu vou tá mandando pra outra dimensão. Vou mandar pra maca. Porque você vai vir com essas rimas fracas. Nós te mata. Porque quando cê joga, você só empata. Vixe, é isso mesmo. Certo? Família, segundo round. Barulho é pra um só. Barulho quem gostou das rimas do FLP? Uou. Basque. Uou. Uou. Terceiro. FLP. Uou. Basque. Uou. Terceiro round. Certo? Quem começa? O FLP. Aí. Ele entra em camper e quebra. Ele mata. Só que minhas feridas me recuperam com sangue que eu sou estigmata. Tio, cê não entende o que que é isso nesse compromisso que fazendo rima você sempre foi omisso. Vou te explicar. Vou te explicar. Fazendo rima cê não tem pra argumentar. Cê não entendeu que você fecha o semblante. Eu sou Blade enquanto eu me recupero com seu sangue. Tio, cê achou que me matou. Só que fazendo rima você sabe eu miro e atiro. Não adianta que cê não veste a manta eu recupero com seu sangue e você morre igual vampiro. Aí. Eu não vou morrer igual vampiro. Cê não entendeu essa pauta? Cê quer dar muito pitaco mas gandula na pita falta. Então é melhor você não ficar no seu campo. Então é melhor você só ficar no canto. Esse é o cara que acha que vai entrar em campo. Vai dar um show e também tem talento. Mas você não tava nem aparecendo na câmera. Seu técnico teve que te mostrar o posicionamento. Aí é foda. Cê não entende nada. Cê é uma piada de muito mau gosto pela quebrada. Ou pela rapaziada que nem é da quebrada. Que vai na linha amarela ou até outras estradas. Que quando vai tocar o saxofone. Mas todo mundo sabe que cê não é sujeito homem. Quando passa as instações cê é mau cuzão. E toda vez que passar você vai tomar um pau pro bascão. É isso mesmo então. Barulho só pra um. Barulho de quem gostou das rimas do FLP. Barulho de quem gostou das rimas do Basque. Basque pra final. Certo.